E aí cachorreira, vamos ali fazer uma entrega de pizza logo cedo, tá tendo carnaval ali ó Tá tudo fechado aqui ó, o bagulho tem uma paz de céu, ó os folhões descendo com a gente da CET ali embaixo Ali ó, olha lá ó, deixando o cara louco mano, vai vendo, o cara tentando falar no telefone Que caralho, ai ai, pera aí, 387, mano eu tô zoado da gripe desde ontem mano Aliás, eu gravei um vídeo ontem mano, e puta essa semana tá foda, só tô dando presepada mano Né velho, eu já falei no vídeo anterior aí que Já falei no vídeo anterior que eu esqueci né Ó, ó Mara, é o cabo Uhul, ae caralho Olha lá, o bagulho como é que tá ali ó Se liga, se liga só tio Vamos filmar essa galera aí pra vocês verem ó Olha lá ó, pera aí, pera aí, deixa o buzão virar Deixa o buzão virar, deixa o buzão virar Olha a zoeira, olha a zoeira, olha a zoeira Vai mano, olha a zoeira que tá tio Olha lá ó, se liga tio Vamos embora, esses buzão aqui são tudo do carnaval ó Ô boa noite É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Vamos entrar aí Ah, direita aqui, tá ligado, esquerda Quer dizer Então, ô cara, aí aí ó Pensei que eu tava no ponto morto Boscando Opa, beleza Vamos aí É isso aí, vamos Tem que andar na linha aqui porque eu que mais tempo é fiscalização de trânsito aqui hoje Tem que andar no sapatinho, moleque Ai, ai Desse jeito que é, cachorro aqui ó Todos esses buzão azul aí ó Eles são todos de outras regiões Pode ir Pode ir Você tá sinalizando o que aí, meu irmão? Seu pangaré do caralho Porra de Esses malucos de SP Trans aí, tudo destreinado, mano Não sabe nem fazer sinal de trânsito Aí ele faz o sinal, você não entende o sinal do cara, tá ligado? Ele acha que tá todo mundo entendendo, mas não tá ninguém entendendo nada Foda Sinal de prossiga é vem É isso aí, mano Vem Agora ele tá assim ó Vou saber Se ele tá dando tchau pra alguém Então como eu tava dizendo, cachorreira Eu acho que eu apaguei o vídeo Tipo assim, porque eu deixei o vídeo subindo E eu vi que o vídeo tava demorando pra caralho pra subir, tá ligado, mano? E agora eu lembrei, mano Porque eu botei outro vídeo na sequência no gatilho E toda vez que eu boto um vídeo novo lá na pastinha dos vídeos que vão subir Eu apago os vídeos velhos que já subiram Só que daí eu acho que eu apaguei o vídeo que não tinha acabado de subir Que foi o vídeo das pizzas ontem Nossa, é mó lerdeza, mano Puta merda, truta Ah, e agora eu nem lembro direito o que eu falei, tá ligado? No vídeo, tio Ah, é, né? Eu lembro de algumas coisas sim, tá ligado, tio? Ah, eu tava contando da fita que aconteceu do moleque aqui, né, mano? Teve dois moleques aqui ontem, mano Naquela parte ali do carnaval ali Cês viram que a rua ali Que a rua ali é Ela é contramão, né? A rua da pizzaria Ela só sobe Os moleques desceram com a moto Um bodinho que eles tinham Sei lá se é de leilão Se é roubada Deve ser roubada Esses moleques eram todos atentados Dois molequinhos, mano Os moleques tinham 10 anos de idade Cada um deles, mano Que não soma 20 Porque cada um tem a sua idade Né, mano? Mas o fato é o seguinte, né, velho? Moleque, moleque, moleque Nem viveu, tá ligado? Puta, minha anteninha de cortar pipa quebrou, ó Se liga Mó porra do caralho Só vou deixar aqui pra Desencargo de consciência Porque tem que comprar outra anteninha, mano Aí o tempo de pipa acabou, mas Eu acabei de ver os moleques com pipa ali Na hora que eu tava vindo pra cá Eu vi um monte de pipa Fiquei, mano Dá um desespero, mano Cê é louco, tio Andar sem anteninha Corta pipa, mano Porque ainda mais quando você vê pipa Aí que você fala Puta, tô sem anteninha Sem anteninha Sem balaclava Víge, tio Né? Pelo menos tem aquelas balaclava Que protege o pescoço, né? Aquela que tem uma Uma cinta de aço aqui, né? Na frente do pescoço Também não resolve Mas ajuda, né? Dá uma ajudinha, né? Vamos aí, meu irmão Sem capacete de... Na falqueira Esse lugar aqui é cheio de polícia Tem que entrar aqui, né? Antônio Juvenal Pega no meu... 387 3, 4, 5 É desse lado Que é aqui, ó 387 Não, aqui é 376 366 É o outro... É o outro condomínio aqui, ó 376 Ai, eu não... E aí? Já passou, né? 405 399 É do outro lado de lá, mano É aqui, ó 387 É nessa... É nessa vielinha aqui, ó Pode crer Quer ver? Cadê? O número 387 Do bagulho, tio Aqui, ó Vem na minha frente A gente se um mesmo Negou Caralho Tá caindo uma garoinha fina, mano E eu tô meio zoado Da gripe, ó É, eu tô meio... Pá, mano Tudo congestionado Aqui a garganta Vé arranhando Minha prima já aplicou Uma bezetação de ontem Mas nós não paramos, né, tio E eu tô de bermuda ainda, tio É, o bagulho é louco Então vai demorar um pouco Pra subir os videozinhos aí Mas vamos gravar mais vídeo, né? Vamos gravar mais vídeo Pra ter vídeo E aí, beleza, meu irmão? Joia Joia 74 e 80 Opa Tem que selecionar primeiro É craísta Hã? É craísta Vocês sabem que Eles só estão aceitando Débito lá agora, mano Só débito Só débito Pode Cortar o céuzão, né? Ó Bem louco Vamos filmar a placa, né? Porque os caras não gostam Apesar que esse negócio De tampar a placa, cara Eu acho muito Tipo Sei lá, cara Tem gente que gosta De se prevenir Mas eu acho que Não adianta dar nada, não Você sai na rua Todo mundo vê sua placa Se o cara se interessar Em te roubar É só ele te seguir Opa Certo É 74 e 80 Você vai ali Eu já esqueço, cara É memória De peixe Beleza Só um instantinho Vixe, acho que mandar A mais então Sei lá Não estava escrito nada mesmo não Beleza Valeu Bom apetite É, sei lá É, sei lá Acho bonito esse carro Esse logo Só que eu não gosto muito Da Renault não O pessoal curte Eu vejo muita gente Se fudendo Pra achar peça de Renault Tá ligado E isso não é legal A gente ter um carro E se fuder Pra achar as peças Sai bicho De cima do 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 meu GPS Caralho Ai ai Tomara que chova Só depois da meia noite É Favoritos Pizza Ai ai Vocês não ligam não Tá ligado Porque eu tomei um molengão Se eu recuperar o outro vídeo Eu posto ele pra vocês Vou tentar recuperar ele Tem um programinha Que me passaram De recuperação De arquivos Mas ele não recupera tudo Teve uma vez Que eu passei lá E ele não Aqui é contramão Não vamos pela contramão Não Vamos fazer Direitinho E eu passei ele lá Ele acabou recuperando Um outro vídeo Um antigão Tá ligado Que já tá aí postado Pra vocês aí Né mano Tá bom Não é interessante Mas pra frente Eu quero comprar um HD externo Né mano É E salvar todos os meus vídeos Nesse HD externo Né velho Porque se acontece Alguma coisa com o canal É Eu monto outro canal E posto os vídeos Tudo de novo É Lógico que é É né mano É É Põe uma medida De segurança Aí né Porque é vídeo Pra caralho Tio E cada vídeo Pesa muito Mano Ó Uma Bull E uma outra Ali que eu não vi O que que era Chenãozão na cara Bull Eu acho muito louco Essa moto Mas não tem o barulho De uma 4 caneco E o barulho De uma 4 caneco É o barulho De uma 4 caneco Né moleque Ali é V2 Motor de Harley Aliás A Harley Era dona da Bull Né Mas a moto em si Tem um design Muito louco Né Aquele tanque Transparente Chapado Ó o maluquinho Da Crosser Fimês Né meu irmão De novo mano Só que dessa vez Eu tô gravando Aí sim Né não Foi ser aquele Broly que eu trombei Aquele dia Na gamelinha Né Foi isso mesmo Tamo aí Na entreguinha Né meu Caralho Eu tô zoado Mano Eu tô tipo Meio Na gripe Tá ligado É mano Tomei um remédio Ali mas Não sei se adiantou Se você toma remédio Sai na priagem De novo Não adianta porra nenhuma É até pior Vamo aí É Vamo que vamo Ó Rachinha com a Crosser Daquele jeito Cachorro Essa motinha É bonitinha Né mano Vá aqui ó É nóis Vamo Vamo Aí ó Maninho reconheceu Nóis Segunda vez Que eu trouxe Esse mano Aí ele assistiu Meus vídeos Da outra vez Eu não tava gravando É da hora Né tio A ideia de ultimamente Tá sendo muito Muito mais frequente Né mano Ser reconhecido É da hora Ou eu tava contando Pra vocês O que aconteceu Dos moleques Né tio Não vamo Pela contramão Não Então Morreu os dois Moleques Mano Dez anos Tinha os moleques Moleque com a motinha Vé É tipo Uma fãzinha Bode né mano Desceram na contramão A rua da pizzaria Ali mano Entraram ali Na lateralzinha Do viaduto Tá ligado Nisso vinha subindo Uma outra moto Tá ligado E os moleques Bateram de frente Um moleque morreu na hora O outro moleque Morreu depois No hospital E E o cara Que vinha Na mão certa Tá correndo o risco De ficar tetraplégico Né velho Ainda não tivemos Mais notícia dele Eles moram Tudo nesses predinhos Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Tá ligado tio Magulho louco Né mano Os moleques Era Era tudo bicho solto Né os molequinhos Né mano É Eles aprontavam Eles aprontavam Eles não eram santinhos Não Né Mas eram os moleques Que tinham amizade com nós Porque eles ficavam Cuidando de carro ali Cuidando de carro Na porta da pizzaria Né mano Sujeirinha Né mano E o outro moleque Que eu não sei o nome Eles moravam Tudo nesses pombal Nesses prédios Aí tio Porra mano Uma fatalidade Fiquei triste Por causa dos moleques Né mano E pior ainda Por causa do cara Que não tem nada a ver Né tio E o cara também Parece que vai se fuder Vai tomar uma parte De processo Porque ele não tinha carta Aí acabou de fuder Tudo mano Moleque O cara Vinha subindo aqui Nessa lateralzinha Do viaduto E os moleques Descendo daqui Na contramão Aqui ó Daquele jeito Né Homem e bombos Molequinhos mano Aí foi foda Né tio Aí mano Fatal Né Por isso que eu falo Né tio Os cara me perguntam O que você acha Dos de menor Andando de moto Truta É Não é nem o que eu acho É o que eu vejo Né truta Eu vejo que dá Dá bosta Muitas vezes Tudo bem que tem Eu acho que tipo assim Né velho Tem uns caras maiores De idade Vacinado Que faz merda Pra caralho Também Tá ligado Mas é isso Né tio É É isso mesmo Então vamos Ficando por aqui Né não E aí Certo Dogfone Daquele jeito Dogfone Tá melhor De joelhinho Certo É isso mesmo Vamos fazendo Vídeozinho É mano Esse aqui Vacilão Esqueceu a bolsa Onde foi fazer entrega Esqueceu a bolsa Mano É Se eu conseguir Recuperar aquele vídeo Eu vou postar Só pra você Só pros caras Verem como você é Locke E depois mostrar Quem é você Ó É o George Charlie Cavalo É É isso aí Tomou pau Tomou pau É aquele cara Que pra cortar o vento Ele abaixava E a caixa da pizza Ia pra cima Tentando cortar o vento Com a caixona Pro alto Parecia um Você parecia Você parecia Nossa truta Um grilo Tá ligado Mordendo o painel Que se dentão Nossa Caralho Truta Ai caralho E a mochila Andando pro alto Assim com a pizza Dentro Nossa Coitado Eu acho que não deve Chegar Aqui A pizza é cara Pra caralho Aqui a pizza Chegou virada Eles reclamam Na hora Não deve ter chegado Virada não É As pizzas Elas são pesadonas Pra virar Tem que ser Muita treta Eu acho que nem No grau Ela não vira Você deu um grau Com a pizza Não Mas e aí Virou a pizza Porque já teve Cliente que reclamou Já teve cliente Não vi Ah é Foi ele Aí é foda Ele caiu por cima Da pizza Aí ele reclamou Foi Você tira A pizza da caixa Virou Você sente Eu tirei Suave o bagulho Aí ele pegou Suave Quando eu fui pegar A pizza dele O bagulho Mas o que aconteceu Ele tava muito louco Tava Tava chapado Aí ele Não devia trocar a pizza Não mano Só de raiva Jogar chupinho Não Mas sabe Mas sabe Por que a pizzaria Faz Sabe por que a pizzaria Faz isso Porque se não trocar a pizza O cara não pede mais O cara não pede mais Então é melhor Mesmo sabendo Que o cara tá errado Manda a pizza Pra ele É isso aí Então Obrigado por deixar Aquele like Obrigado por se inscrever Eu marquei a entrega Aqui Marquei Até o próximo vídeo Tamo junto